Fala pessoal, boa noite, bom dia ou boa tarde, né? A gente não sabe a hora que você está assistindo esse vídeo. Bom, a gente acabou de comprar um colchão da BF Colchões, desde 1968. Então esse colchão tem uma historinha para contar aí. Ele é prensado, enrolado, enrolado a vácuo. Então assim, por curiosidade, acho que minha esposa vai falar um pouquinho até mais por que a gente comprou esse colchão aqui. Bom, a gente comprou esse colchão. Primeiro, a gente sempre teve curiosidade para saber como que eram esses colchões a vácuo. Se funciona, se é legal, tal. Também porque a gente achou uma facilidade, por exemplo, aqui no nosso condomínio, para você receber um colchão, você tem que estar aqui no seu apartamento. E como a gente trabalha, esse tamanho, esse modelo, pode ser entregue diretamente na portaria e a gente pode retirar lá na administração. Então a gente achou mais prático por causa disso. E também porque a gente sempre foi curioso. Esse daqui, esse colchão, ele é da BF Colchões. Eu procurei vários, mas esse daqui era um preço bom, assim, e todo mundo recomendando e falando que era muito bom. A gente vê aqui que ele é desde 1968. Então a gente vai abrir agora. Seguindo as instruções. Ah, é. Seguindo as instruções. Aqui tem as instruções de como abrir. Aqui tem as instruções. Um pouquinho. Bom, aqui. Colchão de espuma. A qualidade, né, é um D33, esse colchão de solteiro. Bom, pessoal. No... A cama, a gente deixou o colchão que estava. E no de baixo, aqui, por ser um pouquinho mais fininho, a gente deixou o novo que a gente acabou de mostrar pra vocês, da BF Colchões. E já deixou no jeito aqui, né? Claro, né? Minha esposa já testou. O que você achou, meu amor? Bem confortável. Segundo especialistas, o D23 e D28 é bom pra crianças que estão em desenvolvimento. De baixo, D33. No caso, a gente vai dormir com a nossa bebê. Em dias que ela, né, ela ainda pede ainda pra dormir com a gente. A gente vai acompanhá-la aqui no novo quartinho dela. Ele é mais pra pessoas... Adolescentes pra adulto, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Se inscreva no canal. Deixa seu like. Tchau, tchau. 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 Obrigado.